O que foi conhecido como Comissão Rondon é um conjunto de comissões que avançam para o sertão brasileiro, para o inócito do sertão brasileiro, tentando fazer, efetivamente, uma integração do país via comunicação. O seu nome oficial era Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas. A gente pode pensar que, nessa ocasião, a ciência também era estratégica. Ela que ia mostrar os meios de incorporação dessas áreas que eram tidas como isoladas do território. O termo estratégia remete a uma visão militar do espaço. Como nós vamos ocupar, de uma certa forma, entre aspas, militarmente esse espaço? Uma marca da república é a integração de áreas tidas na ocasião como afastadas. E os estados de Mato Grosso e do Amazonas eram vistos como regiões muito, muito isoladas dos principais centros urbanos, sobretudo desde a capital federal do Rio de Janeiro. É muito sabido que Rondon era de formação positivista e tinha também uma visão humanística dentro do positivismo. E nessa expansão dos telégrafos, logo no começo da expansão dos telégrafos, ele vai se defrontar, e era neto de índios, tinha uma sensibilidade para essa questão, ele vai se defrontar com vários grupos, inclusive não contatados. Conhecer os índios da região, travar contato, isso também estava mencionado nas instruções de criação da comissão. Mas o fato da comissão ter dado origem a uma política indigenista e mais do que isso, de ela ter se notabilizado, de ela estar na memória, digamos, de todos os brasileiros por conta da relação dos membros da comissão com os índios, eu chamaria isso de um efeito não antecipado, ou seja, de um resultado que não estava previsto. Em 1910, com essa perspectiva do telégrafo, da expansão do telégrafo para o interior do Brasil e com o grupo à volta dele ligado ao positivismo, ele cria o serviço de proteção ao índio e na época chamava-se também localização do trabalhador nacional. Então as ações da comissão Rondon e as ações do ESPI vão se intercruzar, enquanto todo momento que o Rondon está à frente desses dois lugares. O Rondon é uma figura, digamos, do grande panteão nacional muito intrigante, porque ele passa a batizar a comissão que ele chefiou, se a gente fala em comissão de linhas telegráficas estratégicas, enfim, isso é absolutamente desconhecido, mas se a gente fala na comissão Rondon, todo mundo conhece. Todo o trabalho da expansão do telégrafo com fio acaba se tornando inviável, porque o telégrafo sem fio via rádio aparece, então todo esse trabalho em termos de integração acaba não fazendo mais sentido, mas não a ação civilizatória que ele faz através do Estado. Os cientistas acompanharam mesmo as obras de extensão do telégrafo. O antropólogo mais importante que acompanhou a comissão Rondon, que foi o Roquete Pinto, no seu relatório de campo que deu origem a um livro que fez muito sucesso nos meios intelectuais na ocasião, que foi o Rondon, ele diz, não, vamos registrar esse momento aqui porque daqui a pouco eles serão civilizados, portanto a gente já não terá mais como estudá-los em loco, em campo, o seu modo de vivente, o modo como se relacionavam, como se alimentavam. Então vamos rapidamente registrar isso aqui porque eles tinham muita clareza, mas na verdade era o próprio projeto deles, de que aquela ali era uma situação provisória, de que ela era transitória, ou seja, eles eram os próprios agentes da transição, era assim que eles se viam. O fonograma 14.600 do Museu Nacional, Canto dos Índios Namiquara, da Serra do Norte, publicado na Rondônia. E se cria, em 1912, em Cuiabá, onde era a sede, o escritório central da Comissão Rondon, o serviço de fotografia e cinematografia da Comissão Rondon, encabeçado pelo jovem tenente reis. E o reis faz uma viagem para o exterior para comprar equipamento, compra duas câmeras para fazer películas, volta e começa a filmar. Os primeiros, ou pioneiro filme, do chamado filme etnográfico, que é o Rituais e Festas dos Índios de Bororo, que mostra um ritual funerário dos Índios de Bororo, no Mato Grosso. O filme, ele mostra um índio vivendo de uma forma ainda tradicional, numa plenitude étnica e cultural. O final. O final do filme, tem uma cartela, diz, tínhamos ali a sensação dos tempos do descobrimento. Ou seja, remitia a uma ideia de um mito de origem da nação. A sensação dos naturalistas, da ocasião dos cientistas da época, da passagem do século 19 para o século 20, era de que a ciência sobre o Brasil era feita por estrangeiros. Então, a Comissão Rondon, ou pelo menos o fato da comissão ter incorporado séries de naturalistas em antropologia, em botânica, em zoologia, em geologia, enfim. Parte desse entendimento tem relação com essa intenção de produzir ciência sobre o Brasil e a partir dos interesses nacionais. O museu era simplesmente uma das maiores instituições científicas nacionais. Ele era muito importante e muito central. Não à toa ele foi escolhido como, para falar também como os documentos da época, como fiel depositário do material levantado pela Comissão Rondon em campo. Essa daqui, essa cicata, nós temos nessa etiqueta o nome de Rondon como coletor desse material. É uma humiriácea, da família humiriácea. Esse material foi coletado pelo Miranda Ribeiro como integrante da expedição Rondon criptorelos, obsoletos, ocrácia e ventres, que teria a barriguinha ocrácia. Esse é um bicho muito comum no sudeste, no centro-oeste. E essa população amazônica da Rondon a gente nunca mais encontrou. Foi um trabalho pioneiro. Foi um trabalho que foi as primeiras coleções, assim, a nível de Brasil, coletado por brasileiros e que ficou no Brasil mesmo, né? Porque até então, todas essas coleções que eram feitas, normalmente tinham destino à Europa ou aos Estados Unidos. E o material da Comissão Rondon ficou praticamente toda ela no Brasil. Iniciativas semelhantes, de fato, tiveram muitos efeitos na produção científica nacional do ponto de vista do fomento, né? Assim, da própria relação intrapares, das relações interinstitucionais, enfim. É um pouco isso que a gente quis mostrar com a nossa pesquisa, né? Que uma comissão de extensão telegráfica, enfim, teve tanto a promover do ponto de vista da própria produção científica nacional. Quanto ao primeiro filme, A Natureza Fílmica, era o índio, nesse filme, Ronuro, Selvas do Xingu, a natureza é a própria expedição. Eles vão explorar um rio chamado Ronuro, que seria, e não se sabia ao certo, afluente no rio Xingu. Nesse filme, ele mostra já uma competência cinematográfica. Tem uma cena, por exemplo, nesse filme, que é o corte de um tronco que obstruía a passagem das canoas. O tronco começa a ser cortado, em seguida tem um outro ponto de câmera que esse tronco cai. Ou seja, ele pensou, na hora de filmar, que isso daria uma montagem. No final do filme, que é muito marcante, quem comandava a expedição é um capitão Vasconcelos, ele perfila os índios que estavam acompanhando a expedição. E ao perfilá-los, ele vai vestindo um a um. Ele vai dando roupas para esses índios e até mesmo ajudando a vestir. Porque ali naquele lugar já não tinha mais etnia, não se falava mais da etnia, se falava de um índio genérico. Estava construindo uma identidade como um semelhante ao branco. Ou seja, a roupa dá uma ideia de similitude. A ação do Rondônia pela imagem era um convencimento e uma persuasão de que a existência do índio integrado podia ser feita de uma forma não agressiva fisicamente. Ela é agressiva de outra forma, ela é agressiva simbolicamente. De fato, não se presumia a sobreposição, digamos, de hábitos civilizados sobre os hábitos indígenas. Mas eles achavam que lentamente os indígenas seriam sim conquistados ao modo de vida civilizado. Isso estava no horizonte, não há dúvida. Mas, melhor assim do que sem isso. Melhor apelação civilizatória não agressiva fisicamente ou a presença simbólica do Estado. É muito difícil avaliar. É muito difícil avaliar em questões de valor ativas nesse sentido. Mas muitos grupos, efetivamente, têm existência por essa ação. Outros não. Por exemplo, o Zumutina hoje é um grupo que está muito integrado. Mas eles estão buscando a sua afirmação. E muitos desses grupos indígenas que buscam a afirmação, hoje em dia, também estão procurando a sua própria memória. E esses estudos, sejam os estudos antropológicos, etnográficos, e mesmo essa produção cinematográfica, é importante para voltar e se reconhecer numa existência anterior. É um documento importantíssimo para a nação brasileira. O Zumutina hoje é um grupo que está com a afirmação. O Zumutina hoje é um grupo que está com a afirmação. O Zumutina hoje é um grupo que está com a afirmação. Legenda Adriana Zanotto